É, meu amigo, você sabe que eu sempre tenho o objetivo aqui de trazer informação pra você. Informação como ela é, sem muito... Muita... Bereco-teco, edição, é que eu gravo e lanço assim mesmo, sabe? Porque, né, a galera que fica aqui consegue aí, é... Sentir na pele aí o tom de sinceridade, né? E a verdade como ela é o seguinte, a gente tem aqui... O Baby Doge Zila... Lembra que tava bugado? E o desenvolvedor já saiu correndo desse contrato aqui, né? Já meteu, foi o pé, nunca mais voltou nesse contrato aqui. Bom, se você vê aí na carteira, continua extremamente bugado, né? Bugadíssimo, tá? Diz aqui que projetou uma alta absurda, que tá tendo aumento em volume... E tudo mais, só que ele tá extremamente bugado, né? O Baby Doge Zila, vamos ver se ele tá na CoinGecko. Só pra deixar claro aqui, ó... Que ele continua extremamente inapto, né? Tá aqui o preço dele, como ele é, né? Tá aqui, sem movimentação alguma na CoinGecko, tá? Então, tá aí, já matamos um negocinho, né? Lá na sua Trust Wallet diz que tá bombando, né? Que você é um milionário, mas a realidade é essa, né? Aqui agora vamos ver o Shen Zinu, né? Que também é outro token que deixou a desejar, deixou um pitard de experiência de scan. Porque scan, porque scan, porque scan, né? Porque é scan, né? Falou que ia cumprir diversas coisas e não cumpriu, foi nada. Lançou um outro token lá e depois deu uma escondida. A gente vai chegar nesse assunto ainda, né? Bom, vamos ver aqui o gráfico do Shen Zinu. Tá aqui, sem novidade alguma. O preço em 180 dias aí, pra não ter estresse no fundão ao absoluto, né? Eu falo scan, é porque não cumpriu o que disse que ia cumprir, né? Senão, não falava, né? Mas tá aí, ele pode voltar a fazer movimentações de alta, porque é assim que funciona esses talks, né? Só um hypezinho do momento aí, pra poder levantar uma graninha. Tá aí, e na sua carteira disse também que bateu 50% de alta, né? O CoinMarketCap sempre deixando a desejar extremamente bugado e vergonhoso, né? Esse aí é basicamente o CoinMarketCap. Bom, tá aí. Mas fazer o quê? É melhor que tem aí no Brasil, aí no Brasil não, perdão, no mundo, né? Melhor, globalmente aí, plataforma cripto aí, onde a galera vê gráfico. Mas é isso, né? Extremamente bugado e inapto. Isso daí não é novidade para ninguém. Shen Zinu, agora sim, vamos no Twitter dar uma olhada nele, tá? Eu já separei a próxima matéria na qual eu vou falar. Mas não tem problema não, vamos lá. Shen Zinu mudou um pouquinho aí suas características de perfil. E por que eu falo que é scan, né? O objetivo, vamos falar direto do site aí pra não ter problema algum. O objetivo, entre os objetivos, esse NFT entregou e tudo mais, entre esses objetivos, era a criação aí do jogo New Block City. Tá aqui, ó. Era basicamente esse jogo aí, né? Que na realidade retratava-se de um jogo parecido com GTA, né? GTA, eu creio que o San Andres. E ia se tratar ali de Shen Zinu, né? O jogo New Block City que ia entregar, no caso, esse, no caso, eu acho que era no terceiro trimestre de 2022, né? Já entramos no quarto, que é o final do ano. E Shen Zinu sumiu. Sumiu depois que lançou esse outro token aqui, o Shinspad, né? Lançou o Shinspad e tudo mais, depois deu uma bronca sumida. Uma sumida notória, né? A galera começou a sentir falta aí. É normal que agora volte e tudo mais. Ah, vai ter a ponte etérea, né? Vai ter o jogo e vai ficar falando isso aí. Eu só vou acreditar depois que eu ver com os olhos, né? Eles adoram fazer essa divulgação aí, ó. De Markt e por aí pelos cantos dos Estados Unidos. Mas o cumprimento do dever não foi aí, não foi fato, né? A gente viu e vamos continuar vendo, talvez. Eu não posso dar outra chance, né? Até porque falou, falou e depois sumiu, sumiu, sumiu. Mas tá aí, né? Tem até parceria aí, ó. Está de parceria. A galera pediu pra me falar. Mas esse vídeo aqui é em referência aí. O CoinMarketCap tá aos 500% de alta na sua Trustuality. É mentira, tá bom? Expelem-se no preço da CoinGecko, né? Pra você ver qual é verdadeiro. O CoinGecko não buga. O CoinMarketCap buga aí. O CoinMarketCap bugado. Acusou que Shinzenu tá com 500% de alta. Fake. Beleza? Seu comentário é sempre importante. Comente os próximos vídeos. Estamos junto a nós. Um abraço. Fui.